Primeiro ponto é, vou começar a gravar a minha live, aonde eu posiciono o meu celular. Qual que é a ideia hoje, gente? Não vou falar muito de câmeras, não vou falar muito de equipamentos. Por quê? Porque a gente pensa que vocês vão começar a trabalhar com as coisas que vocês possuem, e a gente está num período bem complicado de toda a nossa história, né? Então, se vocês têm aí para transmitir a webcam do notebook de vocês ou o celular de vocês, são essas ferramentas que vocês vão utilizar. Posso comprar uma câmera profissional? Posso investir? Ok. Aí é outra história, mas hoje a gente vai pensar a partir do que vocês já possuem, tá? Não vamos trazer aqui uma live bem racional, tá? Então, vamos começar. Eu tenho a minha câmera, independente de qual seja, então, aonde eu coloco ela para gravar o meu conteúdo? Aonde eu posiciono ela? Então, aí no cinema e na televisão, a gente entra nos tipos de enquadramento. São os tipos de enquadramento que vão dizer para a gente aonde eu ponho a minha câmera. Luísa, o que é enquadramento? É quando você escolhe o que você quer que apareça no seu vídeo. É o que você quer que apareça na sua fotografia. Quando você faz essa escolha, você está enquadrando, ok? Aí no slide que vocês estão vendo, a gente tem exemplos de três enquadramentos, tá? De três planos. No mundo do cinema existem diversos, mas hoje eu resolvi trazer os principais que eu acredito que se encaixam melhor nas lives, tá? O primeiro que a gente pode ver aqui é o plano americano. O plano americano, como vocês podem ver ali na figurinha da moça, é um plano que ele vai pegar ou da coxa, né? Da altura da sua coxa ou da altura da sua canela para cima, tá? É um plano um pouco mais aberto, um plano um pouco mais amplo. Daí vocês já podem tirar a ideia de que, tecnicamente, o seu celular não vai poder estar na sua mão, a sua câmera não vai poder estar na sua mão, o que é muito interessante. A gente não quer tremer, a gente não quer que toda hora aquilo fique se movimentando, porque atrapalha, porque é chato. Então, o bacana é escolha um ponto fixo, posicione a sua câmera e vamos escolher o enquadramento, tá? Então, o primeiro plano é o plano americano, ele vai aparecer tudo isso do corpo, ou da coxa para cima ou da canela para cima. Ele é bem amplo, vai aparecer uma boa parte do seu corpo, tá? O segundo plano é o plano médio, ele é mais ou menos, creio eu, que vocês estão enxergando aqui, da altura do tórax, né? Da altura do peito, até a parte de cima, tá? Ele é um plano muito básico, que se vocês observarem, principalmente nas lives que vocês estão assistindo, ou nas lives jornalísticas, é o que a galera mais utiliza. Por que a galera mais utiliza esse? Porque o ponto mais interessante sou eu levando a informação para vocês, ou vocês levando a informação para as outras pessoas. Eu não vou estar dançando, eu não vou estar aqui me apresentando, digamos assim, algo mais artístico, eu vou estar levando uma informação, ensinando. Então, esse plano médio é um plano bacana, se não o ideal, tá? Que é o que a gente está utilizando hoje. O último plano que tem aí é o primeiro plano, ele é um pouquinho mais fechado. Então, o seu rosto, ele vai estar mais em foco, ele vai aparecer um pouquinho mais. Ele também é um plano interessante, mas o mais amplamente utilizado é o plano médio. Galera, por que a gente está trazendo essa ideia de enquadramento, falando para vocês, posicionem os seus celulares, vamos pensar na fotografia quando a gente vai fazer as nossas lives. A gente está, entre aspas, competindo com um monte de pessoas. Muitas pessoas estão fazendo live. Muitas pessoas, algumas vezes, trazem as mesmas informações. Então, como é que eu vou me destacar? Entendendo que as pessoas são passíveis de distrações. Tudo distrai o ser humano, gente. O ser humano, ele vai fazer a leitura da sua imagem, a leitura do seu vídeo, por completo, tá? Ele vai ficar prestando atenção em tudo que está rolando, em tudo que está acontecendo. Então, quando a gente escolhe o plano, é como se a gente estivesse meio que dando uma controlada nisso. Porque, assim, o foco é você. O foco é o que você está falando, não a sua biblioteca, não os itens que você tem na sua casa, tá? O foco é você. Se você está falando de cenário, se esse é o seu plano de trabalho, ok mostrar muitas coisas. Se não, não tem interesse nenhum. Você só distrai quem está te assistindo, tá? Uma live de boa qualidade, com uma ótima fotografia, faz com que você prenda as pessoas. Se a sua imagem não está legal, se o seu som não está legal, as pessoas ficam de saco cheio e logo elas vão procurar o teu conteúdo. Ainda mais porque a live, normalmente, ela é extensa. Ela não é um minuto. Se em um minuto, 30 segundos é difícil uma pessoa assistir um vídeo ou uma propaganda, imagina algo extenso. Então, a gente tenta controlar mais um pouco esses danos, captar a pessoa, para que a gente traga um conteúdo interessante, ok? Então, do enquadramento, que é o primeiro item que a gente está vendo aqui, é vou posicionar minha câmera, vou posicionar o meu notebook, mais ou menos na altura do plano médio. Nesse plano médio, como vocês podem ver na figura, não está sobrando muito em cima e não está sobrando muito dos lados, tá? Por quê? Porque o que interessa é a minha figura, não interessa o meu teto, não interessa a minha parede, interessa a mim. Visualmente, quando a gente está observado certinho, isso se torna mais interessante, tá? Imageticamente, o cérebro gosta mais, tá? O cérebro ama proporções. Guardem isso. Então, a primeira dica é, quando vocês forem fazer o enquadramento, pensem nesse plano que está aí no slide, na telinha de vocês, que é o plano médio, tá? No dia a dia, ele é o mais interessante, o mais utilizado nas lives, ok? Então, vamos para o próximo.